Qual é a função do Senado na democracia? O que faz um senador? Pesquisas apontam o desinteresse dos jovens pela política. Em 2011, o Senado lançou um programa Jovem Senador, com o objetivo de mudar essa realidade. O programa é direcionado para estudantes do ensino médio de escolas públicas e traz à Brasília um representante de cada estado e do Distrito Federal. Quem participa vive a experiência de ser um jovem senador. Os candidatos são selecionados pelo concurso de redação do Senado. Na minha redação era para falar sobre o meu município. Eu achei bastante difícil, porque meu município tem cerca de 9 mil, entre 9 mil a 11 mil habitantes. Aí eu achei super difícil falar sobre o meu município. Aí então eu decidi falar sobre o clima do meu município, por ser brejo. Aí eu falei que era um clima frio, que tinha muito rio, muitas árvores e que era um lugar ainda sem oportunidades de emprego para os jovens, onde os jovens geralmente têm trabalho na agricultura, não têm outras oportunidades, que para fazer uma faculdade tem que viajar mais de duas cidades para chegar a uma faculdade. Então eu falei sobre o meu município, dentro do meu Brasil. Na redação foi praticamente a questão da importância das pessoas a entenderem, a buscarem conhecimento e a realmente participarem do meio político. Não totalmente, não diretamente, mas sim diretamente. Ou seja, se envolvendo através de debates, através de discussões, que realmente tragam desenvolvimento e que propiciem uma melhor compreensão do meio político no nosso país e que assim tragam resultados positivos. Se você quer viver a experiência de ser um jovem senador, converse com seus professores e escreva uma redação com o tema Buscar Voz para Ter Vez. Cidadania, Democracia e Participação. A escola tem até o dia 23 de agosto para enviar o nome do seu representante para a Secretaria de Educação do respectivo Estado ou do Distrito Federal. Pesquisas apontam o desinteresse dos jovens www.senado.leg.br barra jovem senador www.senado.leg.br 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 Obrigado.